Live Mundial FM Bom, né Tito? Já tem alguma questão aí? Tem alguma pergunta aí? Tem alguma coisa aí pra gente conversar? Eu já estou trazendo aqui perguntas que aconteceram no fim de semana, tá? Tá. E eu já vou te passar pra que você responda aí pra galera, tá legal? Bom, pessoal, como a gente fala aqui que o Vivendo de Bolsa é empreendedorismo, né? E a gente fala da Bolsa explicando um pouquinho o que é o trade. A gente tem uma pergunta aqui sobre isso, Moreta. Quero fazer o day trade. Qual o conselho me daria? Eu tô aqui, né, tô no meu telefone com o zoom do pessoal que vai começar o treinamento agora à noite. O pessoal tá me vendo lá, né? Eu abaixei o som aqui porque vaza esse som aqui da rádio. Eu não quero que atrapalhasse lá, turma. Boa noite, pessoal. Bom treinamento pra vocês aí no zoom. Boa noite. Beleza. Muito bom, muito bom, muito bom. A pergunta mesmo? Day trade. Day trade. Quero fazer o day trade. Qual o conselho me daria? Veja, o que é day trade primeiro, né? Day trade é uma operação que você faz em Bolsa de Valor. Mas operação, o que é isso? É um apêndice? Vou operar um estômago? Vou fazer um cérebro? Não. Operação é uma operação comercial. Você vai comprar alguma coisa barata e vender ela à cara, tá? Isso é uma operação que se faz em Bolsa. Comprar alguma coisa barata, vender ela à cara. Isso é uma operação. E essa operação que começa e termina no mesmo dia, você compra hoje. E hoje mesmo você vende, se chama day trade. O mercado gosta desses nomes complicados, né? Desses nomes em inglês. Por quê? Porque olha como eu fico elegante quando eu falo day trade. Quer ver? Olha só. Day trade. Não fica elegante? Não. Você tem que falar. Tem gente ouvindo a gente. Fala que fica. Mas eu estou te vendo. Tem que falar que fica, né? Ele não sabe. Nós precisamos fechar um texto aqui. Você tem que falar. Bom, eu fico. Minha mãe acha que eu fico ou não fico? Fica elegante, não fico? Nem respondeu também. Nem o Theo achou. Eu não sei. Day trade. Não tem problema. Todo mercado financeiro é baseado nessa história de falar em inglês, de dar uma dourada na pílula, para parecer que é muito complicado, né? Para falar assim, não fica perto disso. É que nem investimento. Quando você vai, senta na frente de alguém, e o cara vira para você e fala assim, ah, eu preciso, ó, o benchmark do CDI. Quem fala isso nem sabe o que está falando. Fica falando só para fingir que fala bonito. Todo dia eu estava do lado de um rapaz do mercado financeiro, ele assim para mim, falou, ó, precisa passar duas springs para liberar um trigger. Eu falei, o quê? O que é isso? O que você está falando, cara? Eu entendi o que ele estava falando, mas a gente tem que fazer o tipo, né? O que é isso? Não, eu estou falando que precisa passar um tempo dos springs. Eu falei, tá, é, para ter o gatilho. Eu falei, cara, por que você não fala em português comigo? A troca de quê que você fala assim? Você não quer que eu entenda? Porque o cara fala assim com você, né? E você fala, não entendi nada, ele deve ser muito bom. E você fala, amém, faz tudo o que faz aí, faz aí. Pronto, entrou bem. Então, essa história de day trade, de benchmark, break even points, É, conversa mole, quem fala assim não tem, não lê o livro, não sabe falar português porque eu estou no Brasil e a língua daqui é o português, que, aliás, né, tem uma língua sagrada. Os ouvintes da Rádio Vibe Mundial sabem bem disso. Português é uma língua sagrada. Quem fica vilipendiando a nossa língua aí vai se dar mal, vai ficar lá no mármore lá. Não detone o português, vai, outra pergunta aí que hoje eu estou com tudo. Estou ligado no 320. Está inspirado, hein? Ah, hoje eu estou bom. Antes de fazer essa pergunta, só comentando o que você acabou de dizer, né? Sim. O mercado é muito mais simples do que parece, né, Moreta? Por conta disso, né, muita gente querendo falar difícil, muita gente de terno, gravata, óculos, cabelo penteado de ladinho, querendo, né, parecer realmente o cara do mercado financeiro, mas a gente... Casaco de gominho. Casaco de gominho. Casaco de gominho. E a gente sabe que não é assim, né, Moreta? É tudo tão simples, né? Muito mais simples. Mas isso é, o mercado é assim, Neto, justamente para te afastar, Neto. Justamente para que crie uma distância. Olha como eu sei tudo. Eu falo até em inglês. E você, você não sabe o que eu estou falando? Nossa, CDI, PGBL, VGBL, Day Trade, Position Trade, Swing Trade. Pronto, né? Virei um gênio. Você não sabe nada e aí eu vou dar meu golpinho. Para com isso. A gente nunca fez isso em empresa nenhuma e vão continuar não fazendo o Vivendo de Bolsa. Aqui a gente fala português, a gente fala com quem não entende nada e a gente ensina no que eu chamo de libertador, tá? Porque também tem esse lance de ensinar com dependência. Olha, eu vou te ensinar, mas você vai precisar de uma tabela aqui minha que paga aí tantos reais por mês, não tem isso, não existe isso. A educação que agendar é a educação libertadora. Eu vou libertar você através da educação. Vou libertar do quê? Da Matrix. O que é Matrix? Sair da sua casa, pegar ônibus, pegar táxi, pegar Uber, ficar num trânsito medonho. Agora não tem trânsito porque também não tem gente na rua, mas até então tinha, né? ficar num trânsito pra ir trabalhar, pra ficar 30 anos trabalhando pra depois se aposentar com o aposentador desse tamaninho, né? Sai dessa Matrix, essa educação que vai te tirar na Matrix. É isso que vai te libertar. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM